Olha esse corte que já chama atenção. Lebron James é o maior atleta da história? Romulo Mendonça e Ricardo Bugarelli. Pô, a gente vai ter que assistir uma hora dessa aí, um podcast deles, né? A gente vai ter que prestigiar. Vamos ver. Semana, JJ Ratic. Que homem elegante, que homem sedutor. Confiável. Como é ruim o Darwin Han, né? O presunto. O presunto é horroroso. Tem que horroroso. Péssimo. Vai ter uma estátua do Darwin Han, ele parado de pé, com a mão no bolso, fazendo nada. E essa estátua eles podem errar muito, viu? Pode errar bastante. Essa sim. Errando vai estar melhor do que é o Darwin Han na realidade. Eu sou um grande hater do Darwin Han. Cara, é fraco, né? Eu vejo o sorriso dele como assistente técnico do Milwaukee Bucks. Eu vejo esse cara ganhando milhões aí e ele não tem condição nenhuma de exercer de forma realmente eficiente o cargo dele. Concordo. E ele como técnico dos Lakers é uma eternidade. Uma coisa horrível. Mas a grandeza dos Lakers, né? Eu sei que é toda a precocidade, ficar falando, de uma semana só, de uma temporada, que são 82 jogos e ainda tem playoffs. Mas eu vejo os jogos, os Lakers, né? E eu vejo uma equipe tendo o Anthony Davis voando. Voando. Melhor versão dele até agora. Versão que se ele mantiver para um longo período é candidato a MVP. Concordo. Que ele é espetacular no ataque e na defesa, então. Monstruoso. É impressionante. É um candidato a defesa do ano. Não sei se ele vai ousar desafiar a futura de Nasher Wembe quanto a defesa do ano. Concordo. Mas eu vejo o Lakers, o Rashmoura mais ligado, com coragem. Até o D-Low, que é instável, mas tem alguns momentos bons também. A camisa do Carter ali. Isso é um jogo espetacular. E o Lebron é o Lebron, que é o maior atleta da história. Sim. É o maior atleta da história. É. Não vejo. Tem algum. Será? Atleta com quase 40 anos de idade jogando no nível de excelência do Lebron? Nenhum. Não sei. Só se for pessoal da bocha. Tem que botar esses áudios. Pode ser. Me informaram que às vezes começa a carreira com 40 anos. Que é o esporte mais perigoso do mundo, né? Sempre tem alguém que morre. Toda semana já morreu lá o seu Joaquim. Que era. Estava com 98 anos. Exatamente. Mas tirando a bocha, o Lebron... É o maior atleta. É o maior atleta da história em longevidade conectada com excelência de jogo. O Lebron faz 40 anos agora. É, eu acho que isso sim. É impressionante o Lebron. O maior atleta. O maior jogador da história é o Michael Jordan. Mas o maior atleta é o Lebron. Eu concordo com você. Você solta essa assim do nada. Vai ter criança de colo correndo. Eu sei assim... Essa última também? Legal, concordo. Também? Até porque não acabou a carreira do Lebron, né? O maior, o Michael Jordan, já te falei. Quem te falou que vai acabar? É, por que dizer. Eu estava com 72 anos jogando. Jararacas Podcast, número 1238. O programa que vai acabar antes do Lebron? O programa que vai acabar antes do Lebron? Pode ser. Não sei. Depende do cara em casa. Ficou com o Lebron? Não, porque depende do cara em casa que está gostando do programa dessa loucura. Mas, ó. Essa balbúrdia. O Darvin Han é uma piada. Sem dúvida. Os Lakers, eu sei que é só uma semana, mas é um time que... A gente está no Oeste, mas a gente atropela aqui os assuntos. Cara, e assim, primeiro falando do Darvin Han. A gente está no Oeste. O Darvin Han, ele é tão ruim que ele acaba se juntando a um cara tão ruim quanto que eu não sei se até o final dessa semana eles estarão juntos em Milwaukee. Porque o Milwaukee Bucks está um caos. Então, soma Darvin Han mais Doc Rivers é igual a um time que não consegue ganhar do Brooklyn Nets, que é candidato à pior campanha da liga. Ganharam do Philadelphia, mas não estava o Bibi. E não estava o George. Não estava o Bibi. E o Max errando tudo. Então, assim, a situação do Darvin Han, que se ele achou que ele ia ter um pouquinho mais de tranquilidade para trabalhar, é capaz de rodar todo mundo em Milwaukee. Posto isso, eu acho que, concordo com você, eu acho que também tem um componente de mudança quando a gente fala. Quando você vai mudar alguém, um chefe, um comandante, um apresentador, um diretor, qualquer que seja o ramo, um prefeito, um governador, o cara quer botar a culpa no anterior. Então, os jogadores estão fechados. Política e ser política também. Gostei. Gostou? Você viu como eu voltei? Você está se tornando aos poucos com ser político até o final dessa edição. E aí você tem... Você está avaliando a estrutura nacional para a eleição presidencial de 2016. Tentando salvar. A gente percebe uma confiança maior dos jogadores com o J.J. Redick. E aí, sim, cara, vamos jogar demais e botar a culpa no presunto definitivamente? Vamos. E aí os caras estão comprando as ideias. O J.J. Redick é um cara inteligente. O eleito mudou. O eleito mudou? Não, é o mesmo elenco. Mudou ninguém do eleito. É o mesmo elenco. E aí, com cada momento, você tem um jogador brilhante. Você tem o Austin Reeves tomando melhores decisões. O J.J. Redick indo para uma coletiva falando assim, cara, já sabia que ele era bom, mas estou me surpreendendo a cada momento com ele. Isso é fundamental para o cara manter o mesmo nível. E a gente sabe que o Austin Reeves vai manter, ao contrário do D'Angelo Russell, que ainda por ser o último ano de contrato, eu ainda vejo o D'Angelo Russell largando os Lakers. Os Lakers largando o Russell no meio da temporada. Ele é irritante. Cara, o D'Angelo Russell, ele é irritante. Essa é a palavra. Eles definiram o D'Angelo Russell. Ele é irritante. Ponto. Tá ligado? Tipo assim, ele tem um complexo de Napoleão bizarro, mano. Que jogadores como ele tem um complexo de Napoleão é muito complicado, Arena. Nossa, bota tudo a perder. Cara, eu vou dar esse chute aqui porque eu sou pica. Ó, pega esse chute do pai. Esse pensamento, irmão, é o que separa. Davis, essa versão aí, o Anthony Davis, ele já teria muito mais prêmios individuais na carreira se ele tivesse se mantido saudável. Ele não é ruim, ele não é ruim, D'Angelo. Ele é irritante, ele tem complexo de Napoleão, só isso. Nunca chamei ele de ruim. O Vanderbilt pra voltar, que é um cara que pode voltar e ajudar. Vai ter uma festa quando ele voltar, porque ele tá 200 anos agora. O próprio Anthony Edwards falou isso pra ele. Pô, você tá aí sem ganhar, ganhando sem jogar. Pô, que vergonha, né? Foi muito legal. Um Thresh Talk maravilhoso, né? Esse é um dos melhores Thresh Talks da história. Mas assim, pô, você tá aí, você não joga, você tá gritando o quê? E se você também não joga? Tá de roupa paisana, dois anos. Eu gosto do Lakers. Foi uma coisa impressionante. Uma semana, porque eu lembro que eu perguntei pra você... Agora, o filho esquece, né? O filho, porque quem achava que o filho podia jogar, fazer esquece? Você achou, não tá acompanhando ninguém, né? Foi bonito. Bonito. Foi bonito, muito legal. Os dois juntos, é um jogo oficial, mas não é um jogador preparado pra NBA. Nesse nível, não. Ele pode ser, evidentemente, com dedicação, um jogador que pode vislumbrar na sequência da carreira, algo. É, quatro anos de contrato pra ele foi... Tem muita gente que merecia muito mais esse contrato. É o asterisco, porque é a questão do Lebron. Concordo. É a questão história. É, assim, tipo, tem que fazer a graça pro Lebron? Tem que fazer a graça pro Lebron. Mas é aí, sempre quando eu puxo esse assunto no Twitter, o nego vem, não, mas é culpa dele. Aí eu te pergunto, o quanto de culpa tem o Lebron com as merdas recentes do Lakers? Aí que eu te pergunto. Tem muita gente que gosta de botar a culpa no Lebron. Porque, assim, eu falei isso no Panela, se eu não me engano. Ele tem essa parada de LGM, né? Ele tem esse bagulho com ele. Mas, pô, eu não posso acreditar que ele tomou tantas decisões erradas assim, mano. Pede troca, treinador, alguma coisa. Pô, eu não... Na verdade, eu não quero acreditar, pra falar a verdade. Tá ligado? E sobre ele ser o atleta ou não, o maior atleta da história, tem muitos aí que vocês podem chamar, né, mano? Já vi aí vocês falando do Phelps e tal. Os de futebol são sempre os mais votados, né? Até porque é o futebol. Mas, pô, em conjunto, em longevidade, números, prêmios, recordes, quando você bota tudo isso no papel, tem discussão, não tem, não? Eu não vou falar só de prêmio, não. Só de vitória. Ou só de caneco. Tipo, bota tudo no papel. Porque tem que botar tudo no papel. Tem que botar tudo no papel, eu acho. CR7? É uma boa discussão. Tchau. 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 Tchau.